Fala aí pessoal, eu sou o Dimitri, eu sou o Eric, estamos de volta aqui no Cosma Game jogando o grande clássico, Will, como é que chama? Não é um clássico. Um grande jogo que vai se tornar um clássico. Will e o Snail. Will e o Snail, exatamente. Essa é a segunda parte do jogo, a gente já jogou, a gente já jogou, recomendo vocês verem a outra parte, mas vamos continuar. É um jogo muito difícil, né Eric? E o Eric trouxe um cachorrinho aqui pra jogar, o jogo já é difícil e ele trouxe o cachorrinho aqui, vamos pôr o cachorrinho no frame. Pronto, vai lá, bem na frente da tela aqui, pra ninguém ver. Vai lá, pronto, o cachorrinho, mas deixa ele do lado. Vai lá, continua o jogo, já vai dando like aí pessoal. É se a gente pudesse ter as revolutions nessa parte. Pessoal, já vai dando like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e divulga o vídeo. Vamos lá. Eu não entendi, você tem que ir pro lado que acerta a ponta aí? É, você tem que tá andando pro lado que acerta a ponta. Se não morre, é isso? Se não morre. Au! Tchau! Nossa, quase passou. Eu vou apoiado do Homer, eu nunca falo não. Ó, esse jogo ele é muito, muito difícil hein pessoal, muito difícil. Isso é mais difícil do que você acha? Até no modo fácil o jogo é difícil. O modo fácil é o modo mais difícil. É, o modo fácil é o mais difícil, tem um mega fácil, sei lá o que, mas tudo é difícil. Infinitamente fácil, extremamente fácil, muito fácil. Se a gente for cantar a música do Johnny Quest lá, fácil. O Jonas Quest. Fácil, extremamente fácil. Infinamente fácil, infinitado. Um quase. So close, more like down close. Pra quem não tá entendendo como é que é a mecânica desse jogo, assiste o gameplay anterior, mas é o seguinte, tudo é feito com inteligência artificial. O inimigo vê onde você vai, ele entende como você joga e aí ele coloca os obstáculos de acordo da forma que você joga. É um jogo bem complexo, tá? Ele é bem mais complexo do que aparenta. É muito mais difícil do que aparenta também. Exatamente. Mesmo no modo fácil, que aí tá no modo um pouco mais fácil do que o normal. Mesmo assim, ele é muito difícil. Recomendo que vocês vejam o gameplay anterior pra vocês entenderem. A gente não vai fazer série dele completa ou não vai fazer, né? A gente tá fazendo um filme. Olha, tem um mini snail na cabeça dele, porque aqui é um chapéu que eu desbloqueei. Era um secreto que eu desbloqueei. Você tinha que colocar 157 no começo. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma série completa aqui no canal. Infelizmente, não dá porque o pessoal não assiste. Quando a gente faz sério, as pessoas não assistem. Agora tá combinando tudo. A maioria dos canais estão acabando com as séries porque as pessoas não assistem sério, né? Como não assiste? Não assiste, não. O Edu falou que não ia mais fazer série. Não. As pessoas não estão fazendo sério porque não assistem. Edu! Então, assim, eu gostaria de fazer esse jogo completo. Porque é muito bom o jogo. Eu vou jogar em off, então. Porque é o meu jogo favorito. Não, não é o meu jogo favorito. É um dos meus jogos favoritos. Porque os visuais parecem que o gameplay é muito criativo. Pra quem não sabe, a gente acompanhou todo o desenvolvimento desse jogo no canal do Jonas Taroa. E a gente gosta muito do Jonas, do canal dele. É muito bacana. E a gente acompanhou ele há quatro anos fazendo esse jogo pra mim só. E mandou aqui o código pra gente jogar aqui no canal. E eu não, eu acho que é tipo, eu não lembro quantos dólares que era, eu não vi. É, tá disponível na Steam aí. Mas tá no Steam. Recomendo que vocês lavem. É muito bom. Merece, merece. O trabalho... E se você é ruim no jogo, você coloca na moda mais fácil. E tem assist mode. Que se você quer, faz o jogo mais devagar ou só desbloqueia todas as fases. Entendi. Se você quer. Então. Do. Olha, ele muda a... Ele muda a... Eu não entendi o que é essa seta. Eu não entendi. A seta é se você não tá mexendo na direção da seta. Você não acabou. Já me arrepende de ter proposto um segundo que me prende. Isso tá muito difícil. É muito difícil. Tá muito difícil. Esse jogo é muito difícil. Se você não for na direção da seta, acontece o quê? Ah, o Eric foi numa dificuldade difícil também, né? Põe no outro modo de imagem, o modo padrão mesmo. Por favor. Ó, dá pra mudar a configuração dos gráficos. Não, esse não, Eric. O que você fez? Hey, ele... É que... Kind of cool. Não, mas esse não é melhor. Ué, vamos só fazer essa fase com ele. Só faz essa fase um pouquinho. Ficou um pouco mais fácil, né? Não? Fácil porque eu mudei a dificuldade. Ah, entendi. Tá, agora eu volto pra um outro modo, porque esse modo aí não é tão bonito. Eu volto pra um outro modo. Não, não. Esse modo é um outro. Bota o modo 1 mesmo, primeiro. Tá primeiro a 1 mesmo, né? É o que vem no jogo. O que começa é o 2. Ah, muito mais bonito. Olha aí. Você dá pra fazer seus own color palettes. Eu vou tentar aquilo depois que eu zerar o jogo. Entendi. Se o pessoal quiser, se o pessoal comentar aí, você mostra aqui como é que faz isso. Só se o pessoal quiser, a gente dá pra fazer isso. Olha, o Jonas tem um tutorial na página do Steam. Ah, é? Como é que faz isso? Mas eu ajudo o Jonas. O Jonas comentou aqui os color palettes que ficaram mais legais. Ele vai anexar o jogo de verdade, é isso? É, ele vai colocar. Muito legal. Sim. Achei muito legal essa iniciativa aí. Isso é muito bacana. Não sei se o nosso som tá muito baixo aqui, mas é a vida. Olha, agora ele atira pra fora. Olha, que legal. Oi, que difícil isso, Eric. Nossa. É, tira aí a sua linha de alcance. Beleza? Agora é que difícil, hein? Cuidado. 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 Aê, beleza. Como o Homer diria, tchau! Aí sim, esse nível é uma das minhas obras, gente. Assim, esse nível é uma das minhas obras de arte. Eita. Oh! Oh, bem sacado, bem sacado. Bem sacado, Johnny. Uh! 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 Difícil, hein? Você tem que ficar mais longe, eu acho, atirando. Nossa, que difícil. Isso é um modo um pouco mais fácil. Por que você tem que ficar pulando? Porque senão eu vou atirar... Não, mas eu acho que você chegar naquela plataforma, você não precisa ficar pulando tanto desesperadamente. Eu acho, tenta. Naquela. Na última, né? Nessa você precisa, porque senão você acerta, ó. Nessas daí, primeiras, precisa. Claro. Aí, ó. Tá vendo? Ah! Porque o negócio acertou, né? Entendi. Difícil. Psyche! Nossa, é muito difícil. Quase. É muito difícil esse jogo, pessoal. Mas, eu acho que eu vou ter um sneak peek. O que eu vou conseguir? Sneak peek. Aê, deu. Calma. Aê, moleque. Como já estamos festejando, vamos aproveitar esse momento pra comer a invasão de drones. Será que eles... Por que eles sabem que a gente tá festejando? O quê? Porque a gente morreu muitas vezes. Ah! Olha que gênio! O AI é gênio. Nossa, aí ele muda a direção do tiro, ó. Dificílimo. Isso é dificílimo. Calma. Ah, ele vai... Ele tem respawn de drone, eu acho. Oh! Não adianta você ficar parado ainda. Ubal! Você tem que avançar mesmo. É a vida. Uh! Vai, 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 vai! Pra outro lado, vai! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Eu acho que lá é um segredo. Não, não é? É um segredo, mas eu acho que... Sai na parte normal mesmo. Não vai no segredo. A saída é lá em cima. Eu acho. Não, não é. Não tem saída lá. Não? Eu acho que tem. Não. Não, não tem. Ah, não tem. Tá certo. Eu não vi. Tá fácil demais. Fácil. Eita! Oh, engraçadinho. Oh, ele é tão bonitinho. Bonitinho. Fica calma. Olha a carinha dele. Vamos ver, vamos ver. Ah! Não dá. O Jonas fez a chique. Ah, do outro lado ele atira pro outro lado, Eric. É só sair pros dois lados. Ó, pro outro lado ele... Ó, olha o que ele faz. Aqui, Eric. Aquele que é o negócio que atira pro outro lado. Aqui ele tira pra cima. Não, é pro outro lado. Ah, é? Ah, então você tem que pegar o tiro de cima, né? Claro. Não é mais fácil? E aí você passa por baixo dele. Eu acho. Vamos ver. O difícil é que ele sobe lá no negócio. Ah! Espera ele pular e passa por baixo. Mas não tenta ficar muito tempo embaixo, não. Ó. Só dá uns tirinhos e sai. Aê, tá mais fácil assim. Espera ele pular. Ó, tem que pegar do lado, porque ele não pula lá mais. Sério? Naquela fase. Como assim? Ele parou de pular. Ah, ele é inteligente, né? Sim. Papai, é claro que ele é inteligente. O nome desse jogo é Will You Snail. Você vai... Caramujo? Você vai, Caramujo. Aí ele não vai pular mais. Boa, agora ele só voa. Eita. Sim. Ah! Difícil, hein? É meio difícil. Isso é difícil pra caramba. É que o Eric, ele é teimoso, ele põe numa dificuldade bem mais difícil, né? Abaça a dificuldade covarde. Ele falou aquilo. Ele falou? Boa, boa, boa. Boa, genial. Que trabalho, né? Que trabalho incrível. Tá de parabéns. Aí, aí. Mas um problema dessa mecânica de nunca repetir uma voiceline é que, eventualmente, ele só vai parar de falar. Ah, ele falou que ele vai parar de falar, exatamente. Se for repetir, ele para de falar. E aí, nunca repete. Uh! Eu, quando eu fiz jogo que fala, sabe como é que eu fiz? O quê? Eu fiz meio randômico. Só que aí, eu não deixava ele repetir a última fala, só. Entendeu? Eu não sei o que é isso. O que é assim? Ele não fala duas coisas iguais ao mesmo tempo. Mas ele vai repetir, eventualmente. Piu, Piu, eu adoro. Eita. Nossa, tá maluco. Eu tô com muito medo. Medo, medo, medo. Calma, calma, Eric. Concentração de 100%. Vou morrer. Não, vai morrer, não. Eu vou morrer. Não. Não. Concentração. Tá quase morrendo, Eric. Fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Oh, meu Deus. Não pega. Vai do outro lado, mas não pega o negócio. Não pega o tiro. Não pega. Aí, Eric. Então vai daquele lado. Vai daquele lado. Aí, aí. Agora vai. Pai do leque. Parabéns, bom. Cachorrinho aqui, comemorando. Cadê o cachorrinho? Parece que sua festa de manhã só acabou. Nada legal, mano. Tô bom. Estraga prazeres. Ele me chamou de humano. Ele não sabe meu nome. Ele não sabe meu nome. Tem alguma coisa em cima secreta aí? Não. Mas eu vou ver. Will Smith. O quê? Will, Will, Will Smith. Vai lá, vai lá. O Genie do Aladdin. Tá, vai aqui. Na sequência. Vamos lá, vai lá, Eric. Inveja. Não, peraí. Mas vai um pouco mais devagar. Só pra pessoa pausar se quiser. A gente não vai ler a história? Se quiser ler a história, depois você lê. Eu leio a história depois. A história tem no final, fica na ordem, né, Eric? Faz mais sentido. Eu vou jogar no modo difícil depois, mas ia demorar muito. Segundo o Eric, a história faz mais sentido. Não, aqui, pula a puzzle. Pode ser alguma, a gente pula a puzzle. Olha a história lá. Tchau! O que é isso? O que isso faz? Não, não. Vai lá na história. Oh, isso não tem range. Você sabe que assim, a história tem algumas que a gente pulou, provavelmente, no meio, né? Aí depois você tem que ir refazer a fase que você pulou a história, pra fazer mais sentido. Beleza, continua aí. O que é isso aí? Aquele é um negócio tipo esse. Ele amplia, né? Tipo essa barra... Não, mas ela não tem range. Ué, e agora? Não. Ele não tem range. Não, olha isso aí, ó. Aquele é o bottom jeans. Nossa, eu não entendi nada, mas tudo bem. Enfim. Você só tem que conectar tudo. Eu não tô entendendo direito esses puzzles, mas... Você só tem que conectar tudo. Não, porque tem essa pirâmide, é diferente desse outro. A pirâmide é a mesma coisa, mas não tem nenhum range. Ah, entendi. Ela fica... Ó, ó. Vai a história. Vai a história aqui. Não, eu não posso. Eu tenho que fazer isso primeiro. Não, ele vai ficar. Não. Porque você não se esquece da história. Eu nunca esqueço. Só vai lá na história rapidinho. As pessoas usam um guio, acho que é difícil. Aí. Então, então, então... Unicórnio. 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 Não, não, Eric. Errou. Eita, cabeça. Parabéns. Parabéns. Para de me aplaudir. Aplaudir, velho. Para de me aplaudir. Aquilo é um pouco rude. Eu te elogiei. Não, você não me aplaudiu. Você viu que ele mudou de cor agora? Tava uma fase meio azulada, não tá? E aí, Eric. Muda de cor sempre. Sério? E agora? Aê, moleque. E aí, como você é esperto? Moleque esperto. Eu gosto muito desses puzzles. Eu curto mais a parte do puzzle do que a parte da habilidade. Vai lá na história, por favor. Se não, você esquece. Não, Eric. Você é maluco? Muito comprido. Deixa eu explicar. O Eric tá pulando a história porque é o seguinte. A história, do jeito que tá no jogo, ela não faz sentido. Ela só faz sentido depois que juntar tudo. Porque ela aparece fora de ordem. Porque tem números, eu acho. Aê? Em cima agora? Não? Eu sei onde que é. Você só tem que conectar tudo com o negócio eletric. E que fazer a casaca, a bagulha, a bagulha, a bagulha. Eletrificatar. Aqui, a nessa nessa. Darn, damn, damn it. Darn it. Claro que é o Jack Bowler. Vai lá naquele que é o Jack Bowler. É isso, né? Não dá? Não dá? Por quê? Ah, tem um range. Ah, que sacanagem. E agora? Ó, essa aí. Aí você não tem range. Só que ele tem o negócio na frente, então não dá. Apesar de ele não ter range, ele tem o negócio na frente. Vai lá no de baixo. Vê se ele chega lá embaixo. Não, não chega. Ele não chega em nenhum lugar. Eu acho que ele chega assim, linha reta aqui. Então, eu penso com o cérebro, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que penso com o cérebro. Zueiro, zueiro, zueiro. Just kidding, não é zueiro. Esse é nesse. Esse, nesse. Ah, não, porque tem o negócio na frente. Esse tem que conectar alguma coisa aí. Não. Deu? Não, isso aí tem um... Porque passa o negócio na frente, por isso que ele não conecta. Ah, não pensa com o cérebro. Acho que aí não. Pode ser... Isso. Isso, faz aqui. Aí, bom. Bom. Eu não sei o que aquilo faz. Ok. Vamos ver onde que eu screw up. Aqui! Eu screw up aqui. Tem que conectar alguma coisa aqui. Naquele. Eu não sei nem o que é screw up. Só ruim. Ah, tá. É, então, eu imagino que é aquele mesmo. Pode ser aí? Pode ser? Não pode ser. Como eu falei, não pode ser. Você falou que pode ser. Não, esse não pode ser. Você falou que pode ser. Você não falou que não pode ser. Vamos ver. Oh, oh, eu sei. Será? Certo. Bom, moleque. Ah, pensa com o cérebro. Quando pensa com o cérebro, dá nisso. Eu queria só entender pra que servem esses negócios. Olha, eu sou na água agora. É uma faixa de água. Mas a água do Mega Man. Olha. A água do Sonic ou do Mega Man. Água feia. I mean. Mal feita. Não, é a água que ele cai, né? Não é que ele não flutua. Não é que é mal feita. Cada... O desenvolvedor faz a água que preferir, né? Mas ninguém prefere essa. Ah, o Mega Man está ruim. Ah, o Mega Man está ruim. Eu sou. E o Sonic também. O que é? O meu jogo Carpe Diem, eu fiz outro tipo de água. Água do boss? Eu fiz água tipo a do Mario. Ok. O que ele faz? Pera aí, Eric. Vamos prestar atenção no histórico. Tem umas fases, tá vendo? Que não são tão difíceis. Que são mais pra contar a história aí. A narrativa, né? A história do Squid Game. Squid Game. O Jonas, ele é alemão, né? O rapaz. É, eu acho que sim. Vamos lá. Olha, tem bubble de bacia. Pegar muito bem. Mas bubble significa que você tem mais bubble jump. Tipo Celeste. Está tremendo tudo aí, né? Tremedeira total agora. É mais difícil eu dar o seu botão intermédio. Nossa. Cuidado. Aê. Eita. Aí, acho que é ele e pulo infinito, né? Ele não pulo infinito? Não. Ah, você tem que usar a corrente aí. Não dá o double jump. O double jump você vai dar aqui. Você só vai ter que correr e dar o double jump. Aí. Entendeu? Corre. Dá o double jump. Parabéns. Tem que ser bem em cima da corrente. Oh, eu tenho que usar o... Ok. Isso é corrente marítima. God damn it. Ele quer o Jack Bauer. Eu não sou o Jack Bauer. God damn it. Eu não sei como... Por favor, para. Eu não quero... Tem que ser mais alto. Não, não. Não, não é. Posso tentar? Posso, por favor? Ai. Aê, moleque. Foi. Passou. Bom. Agora, eu tenho as armadilhas. Nossa. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Não, não. Não, não. Esse é o alto é o que é de criação dos espinhos? O que é de criação dos espinhos? Tem um negócio que fica lá escrito alto. Não, o alvo é do alvo. O alvo é do alvo. Você não pode encostar no alvo. Oh, meu nenenzinho. Olha, tem o nenenzinho na minha costa. É um peixinho. Não, o nenenzinho nas minhas costas. Olha, ele já vai em uma direção. Calma. Nossa, difícil. Difícil. Eita. Nossa, tem hora que não tem obstáculo. Vai com calma, Eli. O Eli que passa da parte mais difícil, ele fica agitado e perde. Will Smith. Aê. Uh, uh, calma. Com calma, Eric. Com calma que você vai. Só não faz besteira. Eu vou morrer aqui. Ele não faz espinhos. Aê, rapaz. Faixa de progresso inaceitável foi detectada. Eita, a dificuldade aumentou. Porque ele viu que o Eric foi muito bem, ele aumentou a dificuldade. Olha que legal esses bichinhos, hein? Você tem que usar corrente. Olha, meu nenenzinho. Ele morreu. O filhinho, ele vai indo com o filhinho. Meu filhinho. Seu filhinho tá junto. Não. Olha, caindo. Ah, o nenenzinho morre, tadinho. Mas eu tenho outro. Não. Ele tem vários nenenzinhos. Eu vou encostar ele. Vários. Faça de fazer. Ele tem muitos nenenzinhos. Tem muitos nenenzinhos. Vamos lá. Nossa, que difícil. Nossa, o gameplay já tá grande, né? Só tava 22 horas. Ah, eu até faria uma série completa desse jogo aqui no canal. Mas você não quer. Como eu falei, o pessoal não assiste série completa. Então a gente fez um jogo. Pessoal, comenta se você assiste série completa. Comenta, mas não adianta comentar. Porque, assim, o que importa é audiência. O normal já é uma audiência baixa. Agora, de série completa, é pior ainda. Então, assim, por isso que infelizmente a gente não faz. O que acontece é assim, gostaria muito de fazer série completa, mas não dá, pessoal. Então, essa foi uma canja, um segundo vídeo aqui do Snail. Mas não vai dar pra fazer série completa, né? Infelizmente. Tá. Bom, vai depender. Imagina se der uma audiência gigantesca, a gente faz. É, porque esse jogo foi lá na sua... É difícil. É difícil que dê. Mas, quem sabe, né? O nosso. O nosso. O nosso. Porque esse é... Ai, Eric. Não dá pra passar por baixo? Quantos jornais de games brasileiros você acha que tá jogando no Winner's Game? Boa pergunta. Provavelmente dois. Eu acho que você foi por baixo, vai ser uma resposta. Eu e Blosma Bames. Bom canal esse. Blosma Bames. Eles foram primeiro. Não, a gente foi primeiro. Blosma Bames. É o canal do Twin Peaks, né? Do Red Room do Twin Peaks. O Red Room, todo mundo tá backwards. E tem o anão e ele tá backwards também. E o anão e todo mundo tá backwards. E quantos takes que você acha que era pra fazer o Red Room do Twin Peaks? Eu tô preocupado mais da fase do que do Twin Peaks, Eric. Mas eu gosto do Twin Peaks. Tudo bem, mas eu tô preocupado com o passado. No Simpsons tem uma referência do Twin Peaks. Vamos encerrar? Sim. Ou você quer mostrar a sua habilidade no passado dessa fase aí? Talvez esse seja o caminho. Ah, é por isso. O Eric, ele... Você não tá mudando de dificuldade não. Não, ele mudou sozinho. Ele mudou sozinho. Ah, que sacanagem. Ele mudou de dificuldade sozinho. É porque ele vê que eu sou bom. É porque ele vê que eu sou muito bom. É uma corrida, é uma corrida, é uma corrida. Vai, 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 vai. É uma corrida. Tem que chegar. Ah, você podia até encostar no carinho. Vamos encerrar? É uma corrida, meu pai. Encerramos? Ok, deixa eu só terminar essa corrida. Não dá pra só parar no meio. É uma corrida? É uma corrida. E se eu não ganho, eu morro. Ah, entendi. Vamos só terminar então essa corrida e a gente encerra o gameplay. Tchau. Pode ser? Vamos terminar a corrida aqui. Eita, já passou na frente o carinha. Você morre se o carinha chegar antes? Sim. Ele vai chegar antes. Chegou. É ruim. É isso? Não, passa essa. Não, vai. Muda a dificuldade. Volta lá. Sair do jogo e que frustração. Gostei. É tipo surrealidade, né? Surrealidade tem a pergunta. Você quer sair do jogo? Sim, não, talvez. O Gemma Plis adora isso daí. Que era o único jogo do mundo. Talvez é randômico. Pode ser sim ou não. Ele sorteia. Muda a dificuldade e tenta passar só pra mostrar o que você consegue fazer. Vai. Vamos lá. Mas eu não consigo fazer. Vamos lá. Eu consigo fazer na fase... Eu quero mostrar que eu consigo fazer na fase... É o Sema. Só pra encerrar o gameplay, né? Ok. Só porque vai ser muito comprido. Só por causa daquilo. Porque eu consigo. Você consegue. Eu consigo. Você vai continuar esse jogo em off? Sim, é claro. Vai continuar em off porque o pessoal não assiste série. Se os pessoas... Não! Corre, corre, corre. Eu não consigo. Nem nesse modo aí. Eita, fácil, hein? É só porque eu choked. Vai, vai, vai. Agora vai. Não sei. Você tem que usar a maré a seu favor. O que é aquilo? É isso aí, a maré. Não. Aquilo é só umas linhas. Não, essa linha é a maré. O que é a maré? Amarelo? Amaré, amarelo. Tide. Não, tá azul. Em inglês se chama Tide. Parabéns. Não, tá ok. O que é o invocativo? Parabéns. Agora eu não vou. Parabéns. Agora eu não vou. Vamos mais um. Em inglês, se você... Não, vamos mais uma. Agora o pessoal assistindo tem que conseguir. O que é isso aí? Eu cliquei aqui em frustração. Olha, que bonitinho. É o gerenciamento de raiva. Você não consegue passar o nível difícil. O jogo parece injusto. Sem estranho, mas o jogo é perfeito para você. Não. Pega as carinhas para voltar a ser feliz. É muito bom. Jonas, parabéns pelo jogo. É isso. Vamos encerrando? Eles são tão bonitinhos. Gostou do vídeo? Lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. E compartilha o vídeo. Passa pra frente aí. Beleza? É isso, Arquinha? Valeu, meus queridos. E até a próxima. Você level up. O que é o objetivo de level up? Você level up.